Fala, galera. Beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast do Você Concursado. E hoje a gente está aqui com a Rose Alves, aprovada em múltiplos concursos da área de controle. Uma pessoa super gabaritada, super gente boa e também fundadora do PodConcurseiro. Seja muito bem-vinda, Rose. Obrigada, Bruno. Nossa, que responsabilidade, né? Esse multi aí, porque é uma história de muita batalha, muita luta. E eu estou muito feliz pelo convite. Eu não tinha nem roupa para esse evento, entendeu, Bruno? Vim para cá. Ah, tá bom. E admiro você também como profissional. Então, é para mim um motivo de muita honra estar aqui. Obrigada. Não, vai ser muito boa essa conversa. A gente agradece demais você ter vindo. Porque a ideia daqui é a gente meio que conhecer um pouco dessa história, né? Porque hoje muita gente já te conhece como a Rose do PodConcurseiro, a Rose aprovada na CGU, a Rose aprovada no TCM São Paulo. Então, já te conhece já no final da sua trajetória, né? E a ideia aqui é a gente tentar entender quais foram as dificuldades que você passou, né? Como que você superou essas dificuldades e conseguiu essas aprovações. Afinal, quem está assistindo esse vídeo, provavelmente está querendo trilhar esse mesmo caminho de sucesso, né? E aí a gente agradece por você vir aqui compartilhar como é que foi isso, né? E eu já começo perguntando o seguinte, a discursiva te ajudou nessa preparação? Muito. Discursiva é um divisor de águas, né? A gente, às vezes, subestima essa etapa do certame. Deixa para estudar só nas últimas semanas ou na última semana, porque prioriza a objetiva. Claro, sem uma nota de corte na objetiva, não tem como corrigir a discursiva. Mas eu não tenho como negar a importância dessa preparação da discursiva, inclusive para a objetiva. Você mesclou essa preparação, né? Você conseguiu uma estratégia ali para poder juntar, né? Isso. Otimizar os dois estudos. Mas a gente fala sobre isso. Lá na frente, eu queria saber um pouquinho da Rose antes, né? Como é que a Rose decidiu estudar para concurso? Como é que você tomou a decisão? Fala assim, a partir de agora eu vou estudar para concurso. Eu trabalhava na iniciativa privada, em fábricas. Eu sou contadora e eu sempre gostei muito do trabalho, né? Do meu trabalho. Mas eu vi que alguns pares meus, mesmo muito competentes, eram desligados da empresa, das empresas, por motivos de crise financeira, às vezes alguma redução de custos. E essas pessoas ficavam desempregadas, tendo que se recolocar no mercado. E quando a pessoa está desempregada para se recolocar no mercado, o preço dela cai, né? Ela não tem mais um poder de barganha que ela tinha enquanto estava trabalhando. E aí, observando isso, eu pensei na possibilidade de estudar para concurso para garantir o meu emprego, né? Inclusive, entregando um bom serviço, que eu já entregava na iniciativa privada, mas que eu tivesse essa contrapartida dessa segurança, de não ser pega de surpresa, né? Então, fazia horas extras na empresa privada e isso era muito comum. Quem é da iniciativa privada sabe que isso é comum, principalmente para o contador, né? Que tem a data de fechamento, aí tinha que fechar o custo em dois dias. Então, era uma loucura. E aí, num retorno para casa, em uma dessas horas extras, eu refleti bastante sobre isso, dentro do táxi, que a empresa pagava esse retorno para a gente. E aí, nesse dia, eu chorei muito, porque eu não... Já tinha vários finais de semana que eu não ia visitar o meu pai, mesmo morando em Salvador, né? Eu tive que me mudar, inclusive, para ficar mais próxima do trabalho. E aí, eu não estava nem conseguindo visitar direito, porque, no final de semana, eu também estava trabalhando. Em casa, mas estava trabalhando. E, ao mesmo tempo, sem ter aquela segurança de que eu iria manter o meu emprego, por essas circunstâncias que eu tinha comentado. E eu já tinha ouvido falar sobre concurso público antes, por um colega de trabalho, no meu estágio, em 2008, na Vale. Aí, foi em 2011, 2012, que começou a ventilar de novo essa ideia na minha cabeça. E aí, eu, nossa, será que ele tem razão? Porque, quando ele falava para mim, ele dizia, não, eu quero ser uma auto-executiva de fábrica, né? Das empresas e tal. E eu já estava crescendo nessas empresas. Eu teria alcançado, porque eu me dedicava bastante. Claro que existem fatores que fogem um pouco do nosso controle, mas, diante da minha dedicação, eu teria conseguido. E aí, voltou essa conversa na minha cabeça. E aí, eu decidi, vou começar a estudar para concurso. Quando você fala, assim, de que ventilou essa ideia de concurso público, é engraçado para mim, porque eu sempre morei em Brasília, né? E, em Brasília, você anda de carro, você vai passando em frente de vários órgãos públicos, né? O pessoal que mora em Brasília é praticamente... Respira concurso. É, respira concurso público. Então, a gente está sempre sendo ventilado por concurso público, vamos dizer assim. E aí, você fala que a visão era outra lá, era ser um auto-executivo e tal. Eu acredito que essa seja a realidade da maioria dos estados, né? Você morava em Salvador, né? Isso. Então, em Salvador, a perspectiva é sempre essa, né? O sucesso está em você conseguir um cargo em uma grande empresa, né? Trabalhar lá. E, aqui em Brasília, a gente já tinha pouco. Se você passar num concurso, é um sucesso e tal. É legal ver essa diferença, né? De mentalidade, de cultura entre esses estados. Mas o concurso chegou lá para você. E aí você viu o concurso público como um bom trabalho ou só como aquela estabilidade que você procurava? Como é que era essa visão? Então, eu fui ver sobre as atividades de alguns órgãos que eu imaginava. Eu gostava muito da ideia de trabalhar no Ministério Público, inicialmente, né? Mas eu não comecei com o Ministério Público. Mesmo como contadora, né? Analista contábil. Aí pensei na Petrobras, que foi uma sugestão desse meu colega de trabalho. Por ser um concurso que cobrava muito contabilidade, pesado. E eu tinha uma base boa de contabilidade. Então, eu queria aproveitar já algo que eu já tinha de ponto forte. E, poxa, Petrobras, né? Excelente. Então, eu comecei a ver como é que era trabalhar na Petrobras, né? E como contadora, que acho que chamava de Júnior. Contador Júnior, não lembro direito o nome do carro. E aí, eu comecei a estudar na área contábil e fiz o curso presencial. As disciplinas eram muito focadas no conhecimento específico. Não caía constitucional, administrativo. Na época, não sei hoje. Então, eu foquei muito. Auditoria, contabilidade. A pública, nem tanto. Mas a contabilidade... Privada, geral, né? Isso. Focava na contabilidade geral e não na pública. E aí, aprofundei bastante e foi um diferencial meu até nos últimos concursos. Então, foi uma decisão muito acertada, assim, ter estudado para Petrobras. Só que, na época, não chegou a sair o concurso, assim, em um ou dois anos que eu estava estudando. Aí, eu comecei a repensar na rota, né? Fiz outros concursos parecidos, porque eu não queria fazer nada muito diferente um do outro. Porque eu conversava muito com os concurseiros, né? E eu via que o tempo que eu tinha não dava para ficar pulando de galho em galho, porque é recomeçar toda hora. E, antes de começar a estudar para Petrobras, eu tinha um pensamento também, inicialmente, de ser auditora da Receita. E aí, porque a maioria dos contadores acabam indo por esse caminho. É natural. Quando a gente está na faculdade, é isso mesmo. Vou virar auditor da Receita. E aí, eu tentava até ser auditora da iniciativa privada, mas eu não tinha conseguido. Quando chegava na entrevista presencial, acabava saindo. E aí, quando eu fui conversar com esse colega sobre isso, já estava fazendo curso presencial para auditor da Receita, saindo super tarde da empresa para ir para o curso presencial, e voltava, sei lá, às 11h30 da noite. E eu revisava ainda quando eu chegava. Era uma loucura. E aí, ele disse, Rose, tudo bem que você é dedicada, mas eu acho muito difícil você conseguir ser auditora nessa circunstância que você está, em relação à sua carga horária de trabalho. Às suas demandas. Ele foi um balde de água fria para um concurseiro que começou, que está ali, ah, eu quero e tal. Mas, ao mesmo tempo, trouxe uma alternativa para mim. Ele, por que você não estudou a Preto Brás? Porque vai ser contabilidade, vai aprimorar o que você já tem. O trabalho que você já faz já serve de revisão? Sim, ajudava bastante. Aí você decidiu, então, estudar para a Preto Brás, mas esse concurso, de fato, saiu? Você chegou a fazer o concurso ou não? Não. Eu fiz os que eram das subsidiárias, que saíam, que eram da mesma banca, SESGran Rio, as empresas de energia elétrica, as companhias de energia elétrica, cheguei a fazer. Eu conseguia ver a minha evolução na quantidade de acertos, mas ainda não o suficiente para passar. E, ao mesmo tempo, eu não ficava triste, porque eu sabia que eu estava começando. Eu tinha essa noção. Aí eu tinha um grupo de estudos também, de pessoas que trabalharam comigo e que estavam fazendo curso presencial. Então, no final de semana, a gente estudava juntos, durante a semana também. Mesmo que não estivesse estudando a mesma coisa, a pessoa estava aqui lendo português, eu aqui, contabilidade, mas fazer a companhia, isso me ajudava. Mesmo, às vezes, eu saia do trabalho tão cansada, mas estar ali com eles já me dava um gás. Faz diferença o meio que você está. Eu lembro que era muito mais fácil eu passar o dia inteiro estudando. Quando eu estava na biblioteca, do que passar o dia inteiro estudando quando eu estava em casa. Porque, quando eu estava na biblioteca, estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, estou no meio, é natural isso aqui. Quando eu estava em casa, tinha um que estava assistindo filme, tinha outro que estava ali brincando, estava ali conversando na sala, enfim. Então, eu era o único que não estava fazendo algo divertido. Então, era muito mais complicado estudar em casa. E eu acho que é por isso. Então, você ter alguém ali perto estudando também te auxilia nesse sentido. E até para tirar dúvidas, porque eles estavam já estudando antes de mim. A gente tinha o costume de imprimir provas, para fazer provas em casa. Aí, todo mundo fazia a mesma prova e ficava todo mundo caladinho. Fazia a prova e tal. A gente colocava até a hora de começar. Aí, disse, se atrasar, vai fechar o portão. E ela na minha casa. Vai fechar o portão. Legal. Aí, colocava água de que traga a garrafa transparente e tal. A gente ficava brincando com isso, na verdade. E aí, eles faziam as provas e, no final, a gente corrigia. Ah, eu coloquei tal coisa. E você? Ah, mas o que é isso aqui? Se o gabarito não fosse tão esclarecedor na hora? Vocês discutiam as questões. Isso a gente crescia muito. E todos passaram desse grupo. Todos passaram. Inclusive você? Inclusive eu. Quem diria? Qual concurso que foi? O qual? Qual concurso? A minha aprovação. Foi o Ministério do Planejamento, TJ São Paulo. Tudo para contador. TJ São Paulo e Conab, que é a empresa pública. Legal. E aí você assumiu algum? Assumi do Ministério do Planejamento. Certo. Porque eu tinha passado até nas vagas. Certo. Legal. E os outros chamaram depois. E foi quanto tempo desse início? Você dá para concurso ou para você poder passar nesse primeiro concurso? Cara, foram uns três anos, mais ou menos. Três anos. É, porque o Ministério do Planejamento, por exemplo, eu não estava focando nele. Eu fiz a prova em agosto e fui chamada em dezembro, no dia 30 de dezembro de 2015. Aí foi quando eu vim para Brasília. Mas eu estava focando em uma sequência de provas que estavam acontecendo em finais de semanas seguidos, principalmente o TCU, que era nível médio. Algumas matérias eram em comum. Porque, quando eu vi que a prova da Petrobras não tinha chegado, aí eu migrei para contador público, mas não para um órgão específico. Para carreira de contador. Então, eu pegava a contabilidade. Saiu um edital. Eu olhava o edital. Conhecimento específico. Contabilidade. Ah, isso aqui está dentro do que eu já vi. Se eu pegar isso aqui nesse momento, vai me prejudicar muito. Ah, então agora eu vou ter que incluir constitucional e administrativo na minha grade. Reforçar português. E, como a maioria na época era a Sebrasp, direcionar o meu estudo para a Sebrasp, porque antes era a Sesgran Rio. Auditoria eu já estava bem. E aí eu fui incluindo algumas normas internacionais. Pronto. Aí, a partir disso, eu fui para fazer esses cargos. MPU, Ministério Público da União, como analista contábil. Aí fiz a Conab, Ministério Planejamento, TCU, nível médio. Não era contábil. Mas tinha algumas matérias correladas. Isso. Aí entra o problema da discursiva. Tá. Então, vamos chegar lá. Vamos resumindo aqui alguns pontos-chave da preparação. Então, o primeiro ponto foi decidir, de fato, se dar para concurso. Com a motivação de que você queria ter uma estabilidade do emprego e ter tempo para poder passar com a sua família. Então, esse foi ali o primeiro ponto. Decidiu. Depois disso, você focou no seu ponto forte. Não. Então, o meu ponto forte aqui é a área de contabilidade geral. Então, eu vou procurar concursos nessa área. Depois, você montou o seu ambiente. Então, você começou a estudar com outras pessoas, estudar em grupo. E isso era bom para você. Não quer dizer que é bom para todo mundo. Estudar em pessoas que funcionam melhor estudando sozinha e está tudo bem. Cada um tem um jeito de estudar. Mas funcionou para você estudar em grupo. Então, você começou a fazer esse estudo, essa discussão. Então, você criou esse ambiente, esse grupo. E depois, focou em estudar para concursos que cobram matérias daquele, vamos dizer, daquele eixo temático. Vamos usar as expressões de 100 mil. 100 mil sempre existindo na minha vida. Então, você pegava aquelas matérias que se aplicavam a vários concursos e fazia um concurso só daquela base. Então, você foi construindo essa base. Beleza. E aí, você foi aprovada no Ministério do Planejamento, que a gente acaba chamando aqui de concurso escada. Aquele concurso que você passa. Aí, você pode largar aquele emprego da iniciativa privada. Então, você vai ter mais tempo para poder estudar, mais tempo para se preparar, já com a garantia de que você tenha uma remuneração. Foi, resumindo, é mais ou menos isso, né? É. E aí, você, beleza, continuou estudando para passar em outros concursos. Aí, vamos falar agora. Sim. Porque, como que a discursiva entrou na sua vida? Já na primeira etapa da minha jornada, né? No concurso escada. Eu fui muito feliz no Ministério do Planejamento. E eu costumo sempre falar. Concurso escada é escada para alguns. Então, tem gente que faz o concurso achando que vai ser escada e chega lá, se encontra e está tudo certo. Outros, não. Fazem o concurso menos complexo para conseguir estudar para o maior, porque eu já queria ser auditora, mas, nesse momento, eu já não queria mais ser auditora da Receita. Como eu fui muito me aprofundando mais em contábil e tal, e aí eu vi mais a área de controle que tinha a ver comigo, né? A discursiva. A discursiva, até então, eu não treinava nessa fase. Eu aprofundava muito a objetiva, porque eu precisava ter esse conteúdo, né? Eu precisava me dedicar, porque já que eu estava começando. Você tinha que ter a base para disputar, né? Exatamente. Aí, eu lembro que, do TCU, eu tinha ficado nas primeiras colocações, mas eu tinha colocado... Eu tinha feito para Manaus, né? E aí, que é uma época que eu vivi lá. E aí, quando saiu a objetiva, eu acho que eu empatei no segundo lugar, ou foi terceiro, alguma coisa assim. E, quando veio a discursiva, eu caí. Sei lá, acho que eu fui para a décima quarta posição. Décima quarta posição? Não, eu acho que foi para nono. Para nono lugar. E, depois, eu fui só caindo. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, como é que eu caí tanto na discursiva? Então, eu vou ter que focar na discursiva. Então, você estava lá nas vagas, né? Porque o concurso do TCU era para auditor? Não, era nível médio. Era nível médio? Mas eram ainda divididos por CGSEX na época, né? Então, você tinha ali os cargos para Manaus, os cargos para vários estados e para ADF. E os cargos para os estados é assim. Para o TCU, nesse caso, era... Era, tem, sei lá, duas, três vagas. Ele será uma só. E é isso. Acabou. E nem chama excedente. Exatamente, é isso. Então, você tem que passar ali realmente próximo, né? E aí, você foi para longe. Caiu para nono, você já... É, foi para nono. Depois, eu fui caindo mais. Você perde as expectativas de ser chamada, nesse caso, desse concurso. Sabe? Da mesma forma. Eu fui muito bem na discursiva. O tema... Na objetiva. Fui na objetiva e na discursiva. E na discursiva também. Porque o tema, eu dominava muito, de contabilidade geral. Então, eu fui feliz. Só que tinha algumas regras da discursiva que eu não sabia. Como a contagem de linhas da discursiva. Até que ponto uma linha eu consigo contar, né? São duas palavras. Tem que terminar o sentido numa linha, né? Para contar essa linha. Depende da banca. Depende da banca. Tem banca que você precisa ter pelo menos uma palavra inteira na linha para ela contar. Tem outras que você precisa escrever até a metade da linha para você poder contar com uma linha efetivamente escrita, enfim. Tem outras que não. Se você colocar uma letra ali, já está como efetivamente contado. Então, varia. Eu perdi. Eu não lembro a banca direito. Foi... Aí, eu perdi pontos com isso. Mas, eu fiquei feliz. Eu acho que dá para mim esse negócio. Quando eu fui no Ministério do Planejamento, que eu tinha feito a objetiva, quando eu corrigi o gabarito, eu cheguei em casa e corrigi o gabarito, as primeiras questões eu tinha errado. E daí, eu desisti de corrigir. Eu fiquei tão revoltada. Eu disse, não, já que eu não passei não, com certeza. E deixei a prova lá. Não voltei mais na prova. Você nem terminou de olhar, de corrigir a prova? De jeito nenhum. Foi só no início? Só no início. E o tema da discursiva foi sobre custos. Que era uma matéria que você também dominava. É, porque eu trabalhei com isso. E aí, eu não quis saber mais desse concurso. Eu tinha um grande defeito. A prova que eu não ia bem, eu não pegava nela depois. E isso é crucial na preparação do conselho. Você tem que voltar nessa prova. Porque as questões que você errou, e você tem um contato de novo, e tem que ser de uma forma mais breve possível, pós-prova. Não vai deixar para olhar a prova depois de um mês. Não vai ter o mesmo efeito emocional. Não, tem que ser depois ali. Quando sai o gabarito, você já olha. Até porque tem fase de recurso. Sim. E eu fiz mais ainda no final da minha preparação. Eu fazia a prova no domingo. E na segunda, eu já estava fazendo o meu próprio gabarito. Porque, às vezes, os professores não faziam o extraoficial de contabilidade. Então, eu recorria aos meus materiais. Era uma prova com consulta para mim. Aí, eu fazia um material só para mim, no Word, resolvendo a questão. Ah, isso aqui. Fazia no Word para guardar. É uma forma de estudo. E aí, eu comecei a evoluir muito fazendo isso. Mas só foi no final. Então, na época, eu não encostava na prova. E muito menos essa do planejamento. Que eu, no início, assim, ó, cara, eu errei tanto. Não, não pode nem deixar no canto. É porque você... A partir do momento que você vai criando casca em concurso público, você vai tirando um pouco da carga emocional e sendo mais racional. Poxa, é só mais uma prova. Então, vamos analisar o que eu posso tirar de bom aqui. Mas isso aconteceu comigo também. Nossa, saiu o concurso. Você ia lá olhar o gabarito. Aí, você começava a corrigir ali na prova. Aí, X, errado, errado, errado. Você já desanima. Você já... Putz, que droga. Você parava. E aí, emocionalmente, era muito ruim para mim. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu montei uma tabela no Excel para eu poder colocar o gabarito das questões sem ver se eu estava acertando ou errando. Então, era assim. Eu preenchia uma coluna com o meu gabarito. Aí, ocultava. Então, não olhava. Pegava o gabarito oficial da banca e colocava. Aí, depois... Isso eu já tinha feito todas as fórmulas ali no Excel. Justamente para depois, quando eu desse Enter, aparecer para mim a nota final. Eu não queria ver questão por questão. Eu não queria ir sofrendo por marcar questão por questão. Eu só queria ver o final. E aí, eu vi a nota final e beleza. Aí, sim, que eu ia para o que eu errei. E aí, continuava. Mas, era difícil para mim marcar questão por questão. Você fica meses ali, anos ali. E um dia para resolver se você fez certo ou não. Se você se preparou direito ou não. E, se o concurseiro bem souber, que é tão importante visitar esses erros para as próximas provas, faria isso. Na época, no início, eu não fiz. Só depois que eu fui criando esse hábito. É o mapeamento. Acaba que vira um mapeamento da sua preparação. Isso. Então, a partir dali, beleza. Eu vou, então, focar nisso para melhorar para o próximo concurso. E aí, eu não vi o resultado do município de planejamento. Isso tinha saído já. Já estava na etapa do resultado da discursiva e recursos. Eu nunca tinha feito... Aliás, o Tribunal de Contas da União, esse do nível médio, eu fiz o meu recurso. Meu primeiro recurso. Primeiro recurso da vida. Eu fiz. Aí, eu tinha ganhado um ponto. Isso é prazo. E os temas da discursiva, eu também dominava do conhecimento específico. Mas, quando foi do município de planejamento, eu não terminei de corrigir a objetiva, não acompanhei o certame, eu recebi um e-mail de um professor discursivo. Depois, eu vou até olhar quem foi esse professor. Estava tentando lembrar essa semana. Não consegui lembrar. Ele mandou uma mensagem para mim, em vermelho ainda. Parabéns, Rosiclade, você está nas vagas do concurso do município de planejamento. Eu, hã? Não, esse e-mail foi errado. É spam isso aqui. Aí, faça o recurso com a gente, ganhe, não sei o quê, não sei o quê. Aí, caraca, eu passei, velho. Nas vagas? Aí, eu fui para o Facebook, na época. Para os grupos. Aqueles grupos do Facebook. Aí, a galera tinha colocado as listas lá, já na ordem. Porque Sebrasp é aquela... Você tem que botar na ordem. Sim. Aí, eu fui, peguei o arquivo e coloquei na ordem de novo, porque eu não acreditei. Nem no Facebook. Alguém me fez errado aí. Não, esse pessoal aqui está comendo mosca. Aí, eu fiz, botei em ordem. Está lá. Gente, era impossível ter passado. Acho que Sebrasp deve ter comido mosca. A nossa vantagem, não é? É, nem com o gabarito, nem com o resultado final. E aí, o recurso... Eu estava em um período de fechamento de custos na fábrica. Aí, eu não tinha tempo de fazer o recurso. E também, eu estava na beira de perder a vaga, porque só tinha uma vaga após a minha, e eu poderia sair depois do recurso. Sim, alguém poderia ganhar ponto e te ultrapassar. Só para, talvez, quem está vendo o vídeo não sabe exatamente quando você fala de recurso, o que é o recurso. O recurso, nessa fase da prova discursiva, é um recurso em que você tem um prazo, ali, às vezes, são dois dias, às vezes, cinco dias, para você poder recorrer da nota atribuída na sua prova discursiva. Então, é um período em que a banca libera a folha de resposta para o candidato, libera o padrão ou o espelho de resposta, e o candidato tem ali dois dias, três dias, para poder recorrer, para dizer o seguinte, eu mereço uma nota maior por conta disso, disso e disso, e apresentar as fundamentações. Em regra, o candidato deve fazer o próprio recurso, mas várias pessoas, vários candidatos, contratam professores que já têm experiência com aquilo para poder elaborar esse recurso para ele. E acontece, nessa fase de recurso, de várias pessoas melhorarem a nota da discursiva. Então, há uma mudança nas classificações. Então, o que acontece? Tem gente que, às vezes, está em uma posição boa no concurso e ela faz o recurso para poder tentar manter essa posição. Opa, se alguém ganhar ponto, eu estou aqui e eu ganho ponto também, beleza, eu subo junto com essa pessoa. E pessoas que estão lá atrás, às vezes, estão fora das vagas, também fazem o recurso para poder tentar subir a classificação e ficar dentro das vagas. Então, há uma mudança de classificação. Então, é uma fase realmente crucial e até, às vezes, angustiante, tanto para quem está dentro das vagas quanto para quem está fora das vagas. E tomem muito cuidado na hora de contratar um recurso. Existem pessoas, eu não falo nem que sejam profissionais, eu não classifico como profissionais pessoas assim, que se aproveitam desse momento de fragilidade do concurseiro para cobrar valores absurdos e não entregar o seu recurso. O que aconteceu comigo já no final? A pessoa entregar um padrão de resposta, copiou e colou da banca e me entregou em cima da hora de enviar para a banca examinadora. Eu não teria outra alternativa a não ser enviar esse recurso. Mas, como eu já estava preparada, já eu tinha feito o meu próprio recurso, enviei o meu e ganhei pontos, ganhei quatro pontos e meio. E essa pessoa ainda publicou na rede social que ele que tinha ganhado. Mas vamos lá, vamos voltar. Aí, tinha que abrir esse parêntese, porque tem que tomar cuidado, gente. É uma fase muito crucial. Você tem que conhecer o profissional, conversa com outros concurseiros. E aí, como é que foi? Não é garantia que o profissional vai conseguir pontos. Primeira coisa, você contratando um recurso, você não tem garantia que você vai ganhar os pontos. Então, pode acontecer de ganhar ou não, mas, pelo menos... Pode ter o melhor recurso e não ganhar nada. Exatamente. Justamente porque o recurso, na verdade, é uma forma de mostrar que a nota foi injusta. Mas, se a banca deu uma nota justa, fica complicado. Não tem como reescrever a redação para ganhar os pontos. Então, acontece, às vezes, de não ganhar pontos. Sim, é comum. Inclusive, a regra seria essa, porque a tendência é que a correção errada da banca seja a exceção, não a regra. Mas é bom você trazer esse parêntese, porque, na hora de se for contratar, se você não for fazer o seu recurso, se for contratar alguém, é interessante que, de fato, seja alguém que você confie. É, porque o profissional é o... Eu falo da qualidade do trabalho, a qualidade do recurso, a qualidade no compromisso da entrega desse recurso para vocês terem tempo de revisar o recurso e não na garantia de ganhar pontos. Aí, esse professor, ele cobrou o recurso e eu não tive a alternativa. Aí, na época, eu paguei. O dinheiro foi um dinheiro pesado, mas, ao mesmo tempo, foi um alívio. Eu disse, não, pelo menos uma pessoa vai fazer. E eu não conhecia esse professor. Ele me deu as boas novas, pelo menos. A gente comunicou, não é? Mas acho que ele mandou aquele e-mail para todos os concurseiros. Enfim. Mas aí, beleza. Aí você conseguiu passar nesse concurso. Sim, aí, na verdade, foi um recurso. Ninguém ganhou pontos na lista. Inclusive, eu, ninguém ganhou. Continuou todo mundo na mesma posição. Ah, tá. Ninguém ganhou classificação. É. Ficou todo mundo na mesma posição. Então, para mim, foi lindo. Você continuou nas vagas. É, o importante é... Daí eu fui, homologou. Aí, quando foi em dezembro, me nomeou. Aí eu falei até para o meu pai, assim, que ia sair de Salvador, né? Ele disse, olha, pai, eu já volto. Vai ser só uns três meses. Está aqui até hoje. Oito anos já de Brasília. Mas eu não queria pegar muito pesado, assim, né? Já que ia ver a mudança e tal. Aí, depois que eu assumi o... Esse do Ministério do Planejamento, é que vieram outras nomeações, que foi da Conab e do TJ São Paulo. Certo. E aí, depois, você conseguiu essas aprovações e você começou, de fato, a ir para a área de controle, né? Foi. E aí, você já foi focada já no concurso da CGU ou não? Ou teve outro? Foi do TCDF. Foi do TCDF? Foi do TCDF. Aí, eu cheguei em Brasília. Na primeira semana, né? Eu vim, fiquei um dia só no hotel. No dia seguinte, já estava instalada. E estudando. Eu nunca parei, assim, de... Ah, eu vou aproveitar o cargo agora, descansar um pouco e tal. Porque muita gente faz isso. E, quando vai voltar, tem que relembrar tudo, né? Eu tinha muito medo disso acontecer. Então, eu já estiquei os estudos para a área de controle e daí, como eu já estava aqui no DF, né? E estava tendo um burburinho de que haveria o concurso do TCDF. Eu cheguei em 2016. Então, já tinha um burburinho. Só que ele só aconteceu em 2021, né? 2020, né? É, por causa da pandemia, suspendeu e tal. Aí, eu fiquei estudando direto para o TCDF, me preparando para a discussiva de forma concomitante também. E, ao mesmo tempo, eu fiz outras provas apenas para testar da área de controle. Eu lembro que foi um bem clássico do TCE Pernambuco. Eu fiquei na posição 1513. Não esqueço nunca disso. 1513. 1513. Talvez se chame. Aí, dá vontade de botar no grupo. E aí, vai chamar todo mundo? E, na época, eu fiquei, assim, abalada, né? Mas eu... Tá. É porque o fato de ter sido aprovada antes, a gente acha que vai continuar sendo aprovado. Mas é outro nível. Cada concurso é um concurso. É. E, às vezes, você está na mesma área, estudando para a mesma área, faz uma prova, você está em 1513, e depois você faz uma prova, está em primeiro. Isso. Então, isso pode acontecer. Por isso que você não pode focar em um concurso para definir como é a sua preparação, como está a sua preparação. Porque muita gente pode pegar essa posição 1513 e falar assim, nunca vou passar no concurso. E, às vezes, no seguinte, você passaria ali dentro das vagas. Então, não pode tomar aquele resultado apenas como o resultado de todo o seu esforço, de toda a sua preparação. Não, talvez foi aquela prova, foi aquele dia. Aí, depois, foi o TCE Minas, 2018. Aí, eu fiquei na posição... Não sei se foi 112, 90, alguma coisa assim. Tem até um grupo que me colocaram agora e eu estava acompanhando lá o pessoal. Está chamando muita gente, inclusive. Talvez chame. É, talvez chame. E aí, eu olhei aquela posição ali. Ah, pelo menos está melhorando. Mas ainda não é o suficiente para passar, para ser chamado logo, enfim. Porque eu não queria ficar, mesmo no cadastro reserva, numa posição possível de ser chamada, eu não queria ficar esperando. É um terror ficar esperando ser chamado. Então, ao mesmo tempo que, se eu estivesse em um cadastro reserva, melhor, mesmo assim, eu continuaria estudando. Como foi de contador? Eu, nas vagas, mesmo assim, eu continuei estudando. Conab, eu estava em quarto lugar. Eram duas vagas, ou três. E aí, eu continuei estudando. Porque eu não queria ficar esperando. Quem chama primeiro, eu vou. Mas, enquanto não chama, nada acontece. Não tem nada acontecendo. A vida continua. A vida continua. A vida continua. Continua estudando. É. Aí, onde foi que eu estava mesmo? Você estava no TCDF, isso. Você estava no TCDF. Tinha passado no TCE Minas. No TCE Minas. No TCE Minas, desculpa. E Pernambuco, em 1513. Isso. E aí, ficou estudando, enquanto eu chegava no TCDF. É, fiquei estudando as matérias específicas, inclusive, a legislação específica, a discursiva também. Eu fiquei muito tempo estudando, desde 2016 até a prova de 2020. Só que aí, quando chegou no dia da prova, depois eu vou voltar para a preparação, mas eu vou só fazer um adendo. Do nervosismo. Às vezes, a gente acha que tem que fechar o edital para fazer a prova, mas o fechar o edital não significa que você vai fazer uma boa prova. Porque gera uma pressão muito grande na sua própria cabeça. Ah, eu vi o edital. O TCE Minas em São Paulo, eu vi quase três vezes. Eu vi três vezes o edital. Por causa da pandemia, né? A gente ficou com muito tempo. E eu fiquei extremamente nervosa. Porque gera uma pressão. Cara, você já viu tanta vez esse edital. Não é possível. Tem que passar. Eu, falando da minha cabeça. E o TCDF, da mesma forma. Eu tinha visto muita coisa. Eu treinei muito. Discursiva, que foi quando a gente se conheceu. Discursiva. Eu fiz o TCE Rio também. Mas, no dia da prova, eu fiquei muito nervosa. A ansiedade me tirou assim, ó, pelo braço. Essa prova não é sua. Entendeu? Porque eu fiquei muito nervosa. Eu comecei a vir pensamentos de que o meu telefone iria tocar na sala. Olha o nível. Nossa, ué. E o celular estava desligado, dentro do saquinho. Mas, no meio da prova, não, o telefone vai tocar. Não, entregue essa prova logo, porque senão você vai ser eliminado. É melhor você entregar, pelo menos aproveita o ponto que já tem. Ó. E eu fiz isso. Chutei várias questões sem ler. Cara, depois eu peguei essa prova em casa. Fiquei muito triste. Você sabia, provavelmente, as questões. É. Aí, o tema da discursiva, eu acertei. Do ICDF. E aí, quando eu vi que... Foi de tarde, né? É quando eu vi a prova, o tema que eu tinha. Aí veio essa ansiedade de novo. Mas isso foi um reflexo de coisas que eu vivi da vida pessoal, na pandemia, que impactou muito no meu emocional. Meu pai teve câncer, minha irmã teve câncer, e eu tive que cuidar deles. Fui para Salvador para cuidar deles. E, ao mesmo tempo, estudando, que eu nunca parei de estudar. Então, exigiu muito de mim. E eu não cuidei o suficiente do meu emocional nessa fase. Então, essas coisas... É reflexo do modo como a gente está vivendo, sem cuidar da gente. Eu falo cuidar do nosso psicológico mesmo. Então, foi tudo muito pesado e aconteceu na prova que eu mais esperava. E o edital do ICDF saiu no dia em que eu estava com a minha irmã com o diagnóstico de câncer. E eu estava para fazer os exames com ela. Os exames de que se haveria ou não metástase. Esse exame era crucial para o tratamento dela. E, na hora, na clínica lá, esperando ela ser atendida, eu recebi a mensagem de uma amiga, que ela sabia que os exames... Saiu o edital do ICDF! Aí, na hora, eu fiquei... Não vai ser dessa vez, porque eu quero ver minha irmã curada. Eu pensei até em mudar para Salvador para acompanhar o tratamento de perto. A pandemia foi em fevereiro. Aí, a pandemia fechou tudo em março. Esse diagnóstico foi em fevereiro. E o edital foi em fevereiro também. E aí, fechou tudo em março, aquela confusão. Aí, eu continuei estudando para o TCDF, para o meu pai e tal. Já com o edital suspenso? E, mesmo com o edital suspenso, eu nunca parei. Porque eu sabia que ia voltar. Uma hora ia sair. É. Mas, antes do TCDF, da prova, foi o TCR Rio. Eles tinham feito... Abriu antes e tal. Eu fui lá fazer. Eu tinha acertado o tema da discursiva também. E aí, teve aí. Vamos falar da sua bola de cristal para a discursiva? A gente até brincou, porque você colocava umas caixinhas de perguntas no Instagram. E aí, qual é o tema que você acha que vai ser? Algo do tipo, né? Que você colocou assim. Aí, eu respondia. Aí, nunca eu acertava. Eu acertei. Você tem uma bola de cristal. Mas, é isso. O treinar muito discursiva te dá esses feelings. Claro, que não é um sorteio, não é uma adivinhação. É técnica. Você está sempre fazendo provas da sua área, você começa a se cercar. Eu tinha materiais de treino de discursiva, de sugestão de temas, que a pessoa compilou todos os temas de todos os tribunais de contas do país, de todas as bancas. E aí, eram temas por disciplinas. Administrativo, condicional. Eu não conhecia ainda o Você Concussado, na época. Aí, depois que eu vi que na biblioteca eu poderia filtrar dessa forma... A biblioteca que a Rosa está falando é a ferramenta do Você Concussado, a Biblioteca de Excursivas, que foi o sistema de questões exclusivas, o primeiro sistema de questões exclusivas focado em concurso público. E aí foi quando eu conheci. E isso que eu fazia, já através desse PDF que eu tinha, eu pude trazer de uma forma otimizada, através do site de vocês, e também com as explicações. Porque lá tinha o padrão de resposta que a banca deu, esse material que eu tinha. Não era uma proposta de resolução, porque nem sempre tinha... Como colocar isso no papel, não é? Isso. Aí eu treinei bastante, principalmente direto administrativo, a parte de serviços públicos, licitações, que eu tinha uma dificuldade muito grande com esses assuntos, para colocar no papel. Na prova objetiva, ia bem. Mas na Excursivas, caísse, meu Deus. Aí, quando caiu a contabilidade, até era mais tranquilo, auditoria também, mas quando chegava isso aí... Aí foi quando eu conheci a plataforma, aí eu pude treinar, enviar para a correção também. E isso foi me dando mais segurança. Porque tinha um outro olhar, um olhar técnico, em cima do que eu estava fazendo. Então, eu fui ganhando segurança. Cara, se não fosse esse problema de ansiedade, eu acho que daria muito bom esse TCDF de 2021. A redação não chegou nem a ser corrigida, então, né? Não. Eu queria muito que o examinador visse aquela redação, a minha discursiva. Mas perdeu. O examinador perdeu esse prazer. Aí foi retomar os estudos e foquei no TCM São Paulo. Que também estava suspenso, só que ele ficou suspenso mais tempo, né? Mais tempo. Do que o TCDF. E eu não queria largar o TCM de São Paulo, de jeito nenhum. Vieram outros concursos, inclusive CGU, e eu não queria abandonar o meu estudo para o TCM. Então, quando saiu a CGU, eu apenas agreguei as disciplinas que eu não tinha visto ainda da CGU e continuei estudando. Só que, no pós-edital da CGU, eu estava com suspeita de câncer. Então, e era uma coisa que três médicos já tinham conversado comigo, de que seria... Era certeza ser na mama direita e a dúvida seria na mama esquerda também, né? Maligno e tal. Aí eu fui fazer biópsia, uma biópsia mais invasiva, que era uma biópsia dentro da ressonância. Entrei na ressonância e a agulha lá me espetando. E foi um terror também, né? De novo. Porque, na hora, quando eu peguei o resultado, eu estava na sala de estudos, de que aí tinha a sugestão de malignidade. Aí eu... Nossa, será que eu vou ter a mesma força que eu tive para ajudar a minha família? Para me ajudar? Esse foi o dilema. Porque eu achava que eu não tinha. E você estava longe, né? Da família. E eu não contei, né? Inicialmente, eu não contei para a minha família. Porque eu não queria preocupá-los. Eu teria mais um problema para tentar amenizar, né? E eu tinha que focar em mim, nesse sentido. Aí um amigo... Os meus melhores amigos da vida hoje são os meus amigos que eu fiz no mundo dos concursos. Esse, especificamente, o Renan, ele e a esposa me receberam na casa deles para o meu repouso após esse procedimento, né? De biópsia que foi invasiva. Chegou a fazer... Depois da biópsia. É. E a biópsia serviu até para retirar o nódulo, inclusive, de tão invasiva que foi. Então, eu não podia me mover. E foi dos dois lados, né? Que fez a biópsia. Aí eu tinha que ficar na cama, assim, deitada. Só que eu estava impediada. Eu queria estudar, Bruno. Porque o estudo, para mim, sempre foi um refúgio para ocupar a minha cabeça das preocupações, essas grandes preocupações. Quando eu estava com medo que se meu pai iria morrer, eu ia estudar. A minha irmã também. Não é aquele... Não é aquele papo de coach. Eu nem sou, né? Mas aquele papo de coach. Não, você tem que ir. Não, era uma fuga mesmo. Era uma forma de você entrar num mundo e sair em outro. É. Sair de outro, né? É. Então, você foca ali naquele estudo, aquilo ali toma sua atenção e você não consegue ficar pensando nos problemas. Você para aquele estudo e vai tentar fazer outra atividade, volta todos os problemas e aí você fica refletindo sobre aquilo, enfim, que causa um sofrimento, né? Sim. E a minha base em contabilidade, ela vem desse sofrimento, inclusive. Que a minha mãe, ela morreu de câncer, né? E eu tinha 19 anos. Eu já tinha entrado na faculdade. Só que, quando ela estava com câncer, eu cuidava dela, eu e meus irmãos, meu pai. E, quando eu tinha medo de perder a minha mãe, eu ia estudar, né? Contabilidade. Aí, eu tinha um Fipecarf, que é um manual gigante de contabilidade, contabilidade geral, purinho, purinho. E aí, eu estudava o tempo inteiro, enquanto ela estava fazendo o exame, enfim. Então, essa bagagem veio dessa época, né? E, no concurso, aconteceu isso de novo. Como eu já tinha feito isso antes, o meu cérebro, ele já foi automaticamente para essa situação. Aí, quando foi da minha vez, eu queria estudar de novo, mas eu estava deitada ali. Aí, o Renan, esse meu amigo, que ele é concurseiro, ele... Rosa, eu estava aqui pensando, se você quiser assistir melhor, eu vou colocar na TV aqui a resolução de provas de português. Aí, eu quero, por favor. Aí, você ficou assistindo, em vez de Netflix e tal, você ficou assistindo resolução de provas. Nós dois. Aí, eu ficava discutindo. Eu, não, o Renan, não é isso, não. Ele, ah, você que pausava e tal. Aí, me fez bem, porque eu fui para outra dimensão até pegar o resultado. Aí, veio o resultado, era benigno, mas a médica, mesmo assim, ela queria um outro exame em cima disso, que foi para São Paulo e tal. para confirmar, porque ela tinha quase certeza que era maligno. Aí, depois, confirmou que era benigno. Hoje em dia, eu faço monitoramento, enfim. Mas, isso tudo com a CGU rolando, né? Isso. Aí, tá, no dia da prova, eu estava menos nervosa do que o TCDF. Eu tinha ido para a terapia, para cuidar de mim e tal, reforçar esse ponto do nervosismo para a prova, que é normal, que o concurseiro tem. Mas, eu tinha outras questões psicológicas me atrapalhando, né? Aí, eu fui para a CGU já com um pensamento mais positivo, porque eu já pegava uma prova pensando que eu não iria bem na prova. Vinha a questão, e eu não vou saber isso aqui, não. Desse jeito. Aí, na terapia, me ajudou a reforçar isso. Ela me ensinou uma técnica que é como se fosse um cartão de enfrentamento. Ela rola e coloca no papel todos os pontos fortes que você tem antes do dia da prova. Porque, no dia da prova, eu não acho ponto forte nenhum, né? Que é a baixa estima. Aí, eu anotava, anotei todos os meus pontos fortes. E, aí, no dia da prova, tipo, ah, eu me dediquei, eu fiz, eu estudei muito essa matéria, eu vi tudo de licitações, eu escrevi isso. Porque, no dia da prova, eu achava que eu não tinha visto nada. E, aí, quando eu ia para a prova, quando eu fui para a prova da CGU, eu tive contato com esse cartão de enfrentamento e eu me senti mais segura para fazer. Aí, fiz a CGU, tinha ficado no cadastro, não, eu tinha sido eliminada, reprovada na discursiva. E, aí, eu fiz o recurso, eu tive essa história do recurso, aí eu voltei para a lista como aprovada. Então, você fez o recurso para a discursiva, conseguiu voltar para a lista por conta do mínimo, não é? Então, você não tinha conseguido o mínimo na discursiva, depois voltou. Faltavam três pontos. E você conseguiu? FGV, 4,5. 4,5. Bom. Foi bom demais, né? Cara, eu dei um grito lá no apartamento. Meu Deus! Mas, aí, eu continuei estudando para o TCM. Aí, quando foi no TCM, eu já estava, já tinha visto a edital várias vezes, mas eu fiquei nervosa, né? Por causa da pressão que a gente coloca na gente mesmo. E, aí, eu pude colocar mais em prática uma técnica que eu usava de preparação da discursiva usando a objetiva. Às vezes, a questão vem lá, ABCDE. Aí, você acertou a letra A. Às vezes, a questão, ela é óbvia, a alternativa correta. o problema da questão está nas outras alternativas, o que é mais da questão, para que você aprofunde naquele assunto. O que é aquele outro item enterrado, né? Então, aí você vai... Aí é caçar erros. Caçar erros. Aí, eu fiquei caçando os erros das outras alternativas em casa. E, quando eu via uma alternativa com um assunto interessante, uma possível discursiva que, se caísse, eu ia ficar insegura, eu treinava a discursiva. Aí, questões de certo e errado também eu fiz muito antes da prova do TCM. Eu filtrava somente erradas. Eu não olhava o gabarito. Tipo, o gabarito já estava lá. Eu não era para resolver a questão. Eu já imprimia com a resolução e aí eu ia caçar os erros. Porque são os erros que tiram a gente do certame. E, quanto mais a gente fica familiarizado com os erros, mais a gente avança. Porque as questões certas, às vezes, não tem nada, não tem muita coisa para ser aproveitada ali. As erradas acabam tendo mais. Aí, a discursiva do TCM São Paulo foi uma objetiva que eu tinha treinado em casa. Você tinha treinado um assunto objetivo que era na discursiva. Foi. E eu fui muito bem. Essa questão, inclusive, foi um diferencial para mim. Muita gente zerou essa questão. Foi a DFC. E aí, eu imprimi todas as provas de 2018 a 2022 da Agunesp, que era do conhecimento contábil. encadernei e levava todos os dias para o ministério. Aí, quando eu... Na hora do almoço, eu respondia um pouquinho. De noite, eu respondia. E ficava revezando com o meu estudo de revisão. Aí, quando veio a discursiva, eu vi, como eu já tinha treinado em casa, a forma de resolver um pouco mais rápido a DFC. na hora que veio a discursiva, eu fiz muito rápido. Mas foi tão rápido que eu acho que eu fiz errado esse negócio. Porque, quando eu saí... É tão fácil, né? Porque, quando eu saí da prova, todo mundo desesperado lá fora e falando os números diferentes. Eu, gente... Porque não tinha BCDE para você saber qual é a resposta. Era uma discursiva. Você só ia saber a resposta quando saísse o resultado mesmo. Aí, eu errei essa daí. Quando eu vi que eu tinha acertado, cara, valeu muito a pena treinar a objetiva em casa. Agora, você tem que treinar a objetiva em casa com esse pensamento de caçar o erro da questão e uma possível discursiva daquela questão para você treinar. E, nisso, você já tinha a técnica da discursiva também, né? Você já sabia como organizar as informações no texto. Sim. Então, era só meio que aprimorar o conteúdo em si. É. Mas você estava falando aí de treinar questões de provas anteriores. Uma dúvida que surge muito no Você Concursado é justamente isso. Professor, você colocou alguns temas de provas anteriores, mas esses temas podem cair de novo? Não tem que ser só tema inédito? E, assim como na objetiva, é mais interessante você treinar temas das provas anteriores do que ficar treinando temas inéditos, porque aí você vai justamente para o que a banca normalmente cobra, para a discursiva também é interessante isso. Você pegar e treinar questões das provas anteriores não só, às vezes, por conta do conteúdo em si, mas para você ver como é que é a forma de cobrança, como que a banca se aprofunda em determinados assuntos, etc. Mas é bem comum a gente pegar provas discursivas aplicadas pela própria banca, tipo 2020, e aí você pega a prova em 2023, está cobrando o mesmo assunto. só que de forma diferente. Então, ele muda um pouquinho o enunciado, mas é o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Então, é, sim, importante treinar provas anteriores, inclusive, pode ser até o início da preparação, é você pegar essas provas anteriores para treinar e depois ir para temas inéditos. Os temas inéditos teriam um complemento. Mas, então, por conta dessa discursiva, você chegou a ganhar algumas classificações nesse concurso do TCM com São Paulo? Como é que foi? Menino! Demais! O resultado da objetiva eu fiquei em quarto. Aí, só tinha uma vaga. Aí, quando foi para a discursiva, eu fiquei em terceiro. Eu já estava feliz. Gente, eu estudava para esse concurso e eu olhava... Só tem uma vaga porque você está estudando, querida. Eu disse, não vou nem olhar para isso. Aí, estava em terceiro. Aí, quando veio o recurso, eu ganhei 6 pontos e 25, uma coisa assim. Eu fiz o recurso de novo. Fiquei várias... Fiquei um dia inteiro lá. Mais de um dia porque o prazo foi melhorzinho. E aí, eu fui para primeiro depois do recurso. Quem diria? Então, a nota da discursiva te tirou de quarto e te colocou em primeiro lugar. E me fez entrar nas vagas. Na vaga. Na vaga. E me fez entrar na vaga. Muito, muito top. A discursiva foi crucial para o meu desempenho. Seja lá do Ministério do Planejamento, foi um tema que eu dominava, de custos. Seja na Conab. E agora, o recurso da CGU me trouxe para dentro do certame de volta. Porque, se eu não tivesse feito esse recurso, se eu não tivesse feito uma boa discursiva, que fosse possível fazer um recurso, não teria acontecido. Hoje, eu não seria auditora da CGU. E, muito menos, ser chamada para o TCM São Paulo. Então, foi crucial. O Senado... Eu já ia esquecendo. A prova do Senado para a Contador, eu fiz também. Eu não passei nesse concurso. A discursiva foi uma objetiva. Tributo sobre lucro. É difícil cobrar esse assunto. Mas, quando caía na objetiva da FGV, a FGV cobra de forma completa um assunto. Então, são excelentes questões para você estudar. Eu gosto muito da FGV. A gente tem duas formas de enxergar a FGV. Organização da banca, que, na minha opinião, deixa a desejar, muda a gabarita, não sei o quê, aquela confusão. Faz esse cronograma e não cumpre. Isso. Fica o apelo. E examinadores, elaboradores de questões. Nossa, o nível é muito bom. São questões para você estudar. Às vezes, eu não entendia um assunto de improbidade administrativa, por exemplo. Ele trazia um caso concreto para uma questão que me fazia entender aquele ponto da legislação. Aí, o tributo sobre lucro mesmo caía muitas questões e ela desenvolve o assunto inteiro. E, na hora da discussiva, ele desenvolveu aquela questão objetiva lá. Aí, eu, caramba, isso é real. Eu errei nessa questão, não tinha? Tinha. Tinha. X0 e X1. Tinha. Fiz uma referência errada. Foi. Mas, aí, foi erro de... Provavelmente, ali de desatenção. Eu desenvolvi mesmo assim. Imaginando o correto, não é? Mas, é... Claro que gera uma insegurança para a gente, mas não tinha como resolver daquele jeito que estava ali, não é? Tem que ter esse senso do concurseiro na hora. Porque não tem como, na hora, chamar a banca para... Oh, banca, você fez errado aqui. Na hora, você está fazendo a prova? Tem que trabalhar com o que tem, não é? Exatamente. Tem muito aluno que, às vezes, fica... Poxa, mas essa questão está incompleta. Mas essa informação aqui... E, se fosse isso? Gente, você vai ter que responder com o que tem aí. Não inventa nada novo e se vira com o que tem. É isso que vai acontecer no dia da prova. Mas, legal, então, saber que ajudou nessa sua preparação, ajudou nessa sua história. E, hoje, você é auditora lá, auditora do TCM, São Paulo. É. Depois de ser auditora da CGU. Da CGU. Que história. Rose, depois disso, você criou... Para a gente já finalizar, depois disso, você criou o PodConcurseiro, que é um podcast também em que você traz assuntos relevantes de concurso para todas as pessoas. Então, é gratuito. Então, se você quiser deixar esse contato para quem está ouvindo esse podcast para te acompanhar também, fique à vontade. E, também, se quiser explicar rapidamente qual é o objetivo desse projeto, porque é um projeto que a gente acha muito interessante. Eu acho muito interessante. Eu sou fã desse projeto. Você sabe disso. Obrigada. Mas, se você quiser contar um pouquinho dele. Esse projeto nasceu em 2023, dia 9 de agosto. E veio a ideia de fazer um projeto social para ajudar concurseiros em situação de vulnerabilidade financeira. E, daí, foi aperfeiçoando a ideia, coloquei no papel, até chegar ao Bolsa Família. Então, o critério objetivo é concurseiros do Bolsa Família. Eu capto bolsas de estudo dos cursinhos para doar para essas pessoas. E não termina por aí. Esse é um dos eixos do... Um eixo temático do... Eixo temático. Que é a ajuda direta. O podcast é para todos os concurseiros, é para toda a sociedade, inclusive. Tem pessoas que não são concurseiras e acompanham os episódios. Então, eu levo profissionais de diversas áreas para falar sobre as suas áreas de atuação do concurso público. Porque, às vezes, a gente faz a prova e não tem muita noção do que é a atuação. Dicas de estudo de forma gratuita e histórias de pessoas como a gente, para se inspirar. Histórias de pessoas reais. E, também, as redes sociais. Tem o Instagram, acompanha lá no Instagram. Eu sempre abro uma caixinha de perguntas para ver, para incluir nos roteiros das entrevistas. Coloco dicas de estudo lá também, alguns cortes dos vídeos do podcast. Então, é um grande filho. Hoje, temos 65 pessoas do Bolsa Família estudando para concursos com materiais de qualidade. De forma gratuita. De forma gratuita. Eles não pagam nada. Absolutamente. Então, pessoas que recebem o Bolsa Família, que estão em vulnerabilidade financeira, que não teriam condições de ter um material de estudo apropriado, porque a gente sabe que, para se preparar para concurso público, tem um custo elevado. Preparar de qualidade, com qualidade. Então, tem que ter esse investimento. Muitas pessoas não tinham como ter esse investimento e você proporcionou isso para elas. E a tendência agora é que essas pessoas consigam essas aprovações e, assim... Inspire outras. Inspire outras a estudar e mudem a vida dela, mudem a vida ali daquele contexto familiar. E são campanhas contínuas. assim, né? Então, já foram duas campanhas em... Foram dois meses de diferença entre uma e outra, mas, enquanto, no total, né? As 65 pessoas são das duas campanhas. Aí, à medida que for abrindo novas campanhas, eu vou anunciando lá no Instagram, no YouTube também, para novos concurseiros do Bolsa Família. Show de bola. É isso. E, se você quiser seguir, é arroba pode concurseiro, né? Arroba pode concurseiro. Arrasta para cima. Pode P-O-D só, né? É, P-O-D. É, com D mudo. Gente, obrigado aí pela participação no podcast. Obrigado, Rose, por ter aceito esse convite. Por ter confiado em você conquistado lá durante a preparação, por estar aqui dando esse depoimento de sucesso. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela história e parabéns por esse projeto que tem ajudado mais pessoas. Legal você resolver não parar, né? Assumir seu cargo e ir... Não, agora pronto, já garante o meu. Legal você ir além, né? Você ir querer trazer mais pessoas para esse seu mundo. Então, é isso. Obrigado aí para todo mundo e até mais. Obrigada, gente, até mais.